O que é o Brasil? Nós fomos focados em estudos e crianças, mas não abrimos a ninguém. Especialmente, eles são muito felizes para ser parte do grupo. Eu acho que com dois anos, mais ou menos, um ano e meio, já estava chocando a bola, já estava brincando, sempre gostou muito de brincar com o futebol, essas coisas. E lá em casa, a torcida toda brasileira, né? Isso é uma coisa legal, porque todo mundo torce para o Brasil desesperado. Ajuda muito, porque você acaba desenvolvendo outras funções, não só no futebol, entender melhor as coisas, entender, veio de um outro ângulo, né? Não só brincar, mas ajudar o próximo amiguinho que está brincando com ele. É uma coisa legal. Eu jamais esperava que existiam crianças assim, super inteligentes, super carinhosas, porém, não podem assimilar muito quem é você, só que eles te tratam com super carinho. Isso é o que mais com a minha esposa, né? A vida não é fácil, mas também é difícil. Um, dois, três! Tata! 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 Tata!